E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anderson. Pessoal, eu tô aqui com um vídeo pra falar sobre uma atualização que o YouTube recebeu, tá? No meu não chegou ainda, tá pessoal? Ó, meu não chegou ainda. E na hora que você vem aqui buscar na lupinha, pessoal, vai tá dando uma animação. O meu parceiro Queco que me mandou esse vídeo, tá certo pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou deixar eu abaixar o volume, tá? Então tá aqui, ó. Olha só como é que ele faz, pessoal, ó. Ele dá tipo um zoom, né? Bem interessante, ó. É uma bobeirinha, mas é uma atualizaçãozinha que ficou bem da hora, pessoal. Vamos mostrar pra vocês novamente, tá? Muito obrigado, Maninho Queco, por ter gravado esse videozinho. Ele que me avisou também sobre essa novidadezinha que veio, tá pessoal? Creio que pode estar vindo por lote também, tá? Vocês podem ver, ó. Ficou bem interessantezinho aí. Uma animaçãozinha bem boba aí, tá certo? É um vídeo rapidinho, tá pessoal? É uma bobeira, é. Mas não se trata de uma novidade, tá certo? Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos. E é isso aí, galerinha. Um grande abraço. Valeu!